Fala galera aqui do YouTube, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de quase todas as versões do Minecraft, da 1.16 até a 1.9. Espero que vocês gostem, então já se inscreve, dê seu like e bora lá. Antes disso, roda a intro. Então galera, esse daqui é a 1.16, a primeira. Os downloads vão estar aí na descrição, vocês podem procurar o que vocês vão estar achando. Eu botei a 1.16 que é a mais recente de todas, que vocês podem estar baixando aí. Então é isso. Então galera, o próximo é esse daqui ó, que é bem legal, a 1.15 que vocês podem baixar aí na descrição, procurem e vocês vão estar achando. O vídeo vai ser bem curtinho, porque vai ter outras versões, mas é isso. Então galera, aqui é a 1.14.0.9, que ela é muito boa mesmo. Além dela ser leve, ela tem muitas coisas, muitos blocos e etc. Então é essa e bora pro próximo. Agora galera, temos a 1.13.0.2. Então, eu vou dar minha opinião. Ela é bem boa, porque ela tá perto da 1.14. Então, ela é muito boa, é sério. É boa. Galera, agora a próxima é a 1.12.0.3, que assim, ela é boazinha, porque ela é muito leve. Então, baixa aí. Galera, eu não vou, eu vou botar fotos repetidas, porque tá dando trabalho pra baixar e eu fiquei sem net. Minha net caiu e eu não tô com o tempo pra ir lá desligar. Então é isso Galera, agora a próxima é 1.11.1.2 Eu gosto muito dela Eu sempre usei ela Porque ela é muito leve E muito fácil de usar Galera, me desculpe por essa qualidade Porque foi a única que eu encontrei Então não reparem nisso Galera, esse é o 1.10 Não, quer dizer 1.10.0.7 Eu nunca joguei essa versão Vocês podem estar baixando aí pra vocês jogarem Então Eu não sei que versão é essa Eu baixei por curiosidade Então é esse Galera, agora chegamos no último Que é 1.9.0 Espero que vocês baixem aí pra vocês jogarem É, esse foi o vídeo Então galera, como vocês podem ver Esse foi Os Minecraft Todos os Minecraft vai estar aí na descrição É sério Eu baixei todos e dão muito trabalho Então Pra me ajudar Deixa aquele like E se inscrever no meu canal E por favor Por favor mesmo Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Ou quase Pra sua mãe, seu pai E seu amigo E seu primo